Ah, aqui em casa o Natal é sempre assim. A gente prepara tudo com muito carinho, afeto e, claro, sabor. Nossa família é grande e vem crescendo a cada ano. Assim como o amor que nos une. Afinal, solidariedade é o melhor ingrediente para fazer a alegria de todas as famílias. Tambaú. Compartilhe o sabor do Natal. Amém.